Irmãos e irmãs, A adesão a Cristo é provada na doação pessoal e não devemos permitir que nada diminua a nossa lealdade a Ele. Rezando pelos colaboradores e associados da obra Evangelizar é preciso, no terceiro dia da quinta Eucarística, pedindo, Jesus Eucarístico, sede meu guia nas incertezas e tribulações, iniciemos esta celebração cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de Ti Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios Senhor Senhor, vós sois o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo, sois a verdade Ó Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade Tu és nossa vida, Senhor Senhor Senhor, vós sois nossa vida Buscai a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Oremos Vamos pedir nessa Santa Missa Pelos novos associados Annalisa Annalisa Rampanelli Ana Martinha Borges Ana Martinha Borges de Angical, Bahia E por Catiusca Andi Xavier Araújo de Cacimbinhas, Alagoas Ó Deus Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana Pelo mistério pascal de vosso Filho Concedei que proclamando a morte e a ressurreição de Cristo Confiantes nos sinais do sacramento Possamos colher cada vez mais os frutos da salvação O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação Outrora, oferesteis vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral Pois bem, agora, colocai vossos membros ao serviço da justiça Em vista da vossa santificação Quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça Que fruto colhieis então de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus Frutificais para a santidade até a vida eterna Que é a meta final Com efeito A paga do pecado é a morte Mas o dom de Deus é a vida eterna Em Jesus Cristo, nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje é o Salmo 1 que tem por antífona É feliz quem a Deus se confia Salmo de Emos É feliz quem a Deus se confia 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 Feliz É feliz quem a Deus se confia 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 Eis que Ele é semelhante a uma árvore Feliz quem a Deus se confia Que a adoração É feliz quem a Deus se confia Feliz quem a Deus se confia Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário, são iguais a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva a amor. Amém. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. Amém. O fogo que arrasa, Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. A liturgia de hoje nos coloca um evangelho para pensar, para meditar. Jesus veio nos trazer a salvação. Tudo o que Ele fez aqui se reflete nesse fim. E muitos poderiam pensar, que parte desse caminho, passaria por uma realidade de paz, sem um combate. E aqui, Jesus fala de uma realidade difícil de aceitar. Eu vim trazer divisão, eu vim trazer o fogo sobre a terra. O fogo é mais fácil de entender. Jesus veio nos trazer o fogo do Espírito Santo. É esse fogo que inunda os nossos corações, que é capaz de transformar as vidas, e que é ser capaz justamente, de trazer a sua presença, a presença de Deus vivo, até os dias de hoje. É uma realidade que acende o nosso coração, e que nos dá vida. E é uma realidade que implica uma outra, a conversão. Esse fogo no Espírito Santo, ilumina um caminho de conversão, que é pessoal. A conversão, a conversão não se dá de grupos. A conversão, é algum processo, que Deus vai iluminando na vida de cada um de nós. E aí vão surgindo as divisões. Porque à medida que eu vou me entregando, à medida que eu vou sendo mais de Deus, eu vou me separando das realidades do mundo. E eu já não penso mais, não atuo mais, como atuam os demais no mundo. Isso acaba gerando uma divisão. Não é uma divisão de conceitos, é uma divisão de vida. Uma conversão que deve ser para nós, também um alerta de como nós vivemos. Os cristãos, dos primeiros séculos, convertiam os demais, simplesmente pelo seu exemplo de vida. Vede como se ama. Se nós, católicos, que temos a mensagem de Deus, a sua palavra, temos a Eucaristia, e continuamos com a ação do Espírito Santo, vivemos exatamente como os demais, que testemunhos damos, como podemos realmente continuar gerando esse processo de conversão, ou estimulando essa realidade nos demais. A leitura que escutamos de São Paulo, fala justamente disso, de uma realidade de conversão, de antes e um depois. Um antes, uma realidade de todo um povo que vivia em pecado. Eles não conheciam a Deus, não eram hebreus, eram pagãos. E ao conhecerem a mensagem de salvação, se converteram. E essa conversão, os levou a uma vida nova, a viver de forma diferente, a abandonar aquilo que é fruto do pecado, e que é inspirado pelo pecado. E a viver uma vida de graça, uma vida inspirada pelo Espírito Santo, uma vida de amor. Essa vida convertida, a que Deus nos chama. Porque essa conversão é um processo que termina no dia em que nós nos encontremos com Deus, nosso Senhor, no céu. Até lá, nós temos que nos esforçar nessa mudança, de ir abandonando essa realidade mundana, e ir vivendo os conceitos de Deus. E assim nós podemos cristianizar o mundo ao nosso redor. Nós vivemos num mundo que cada vez mais, encontramos com violências, encontramos com realidades, inclusive contrárias à própria vida. Isso é porque falta luz nesse mundo. Falta a luz de Deus. Falta a luz de um Deus que guia o que é a verdadeira vida, e como viver verdadeiramente essa vida. Que sejamos luz nesse mundo, para ensinar um mundo melhor, para inspirarmos ao mundo que vive segundo a lei de Deus. Porque essa leitura também nos fala essa realidade. Ou seguimos segundo a lei de Deus, ou seguimos segundo a lei do pecado. Ou uma ou outra. Não existe um meio termo neutro. Tomara que Deus nos inspire nessa liturgia, a seguirmos a Deus, abandonando o pecado, e iluminando assim a nossa vida, e promovendo um mundo muito melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao final de cada prece, rezemos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Aquecei com o fogo do vosso espírito, todos os sacerdotes, que transmitem vossa mensagem, de purificação e salvação, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que encontremos em nosso batismo, a motivação, para sermos cada vez mais corajosos, e verdadeiramente, sal da terra e luz do mundo. Senhor, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai todos os colaboradores e associados da obra Evangelizar é Preciso, que, ao contribuir com vossa obra, agem como verdadeiros cristãos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi ao Pai as nossas preces, e atendei com bondade as nossas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento de apresentação das oferendas, sejamos generosos em nossa oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado, e nos ajude a evangelizar, ligando para 0 operadora 41, 3221 6060, no dígito 1. Cantemos. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois, para Te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, Faça o que está em Seu coração. E que a cada dia, eu queira mais e mais, estar ao Teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial de nossa salvação, nós vos imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento do Vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir um povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós associar-nos a Seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana, osana nas alturas, osana. 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 Na verdade, ó Pai, Vosso e Santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Oh, 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 oh Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Vanda Maria Bonfim, que hoje chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que a Sagrada Eucaristia nos encoraje na missão de sermos cristãos Você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação Pode fazer sua comunhão espiritual se assim desejar Cantemos Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento É Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer 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 Você Chorar Mas Deus te quer Deus te quer Sorrindo Corpo de Cristo Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Corpo de Cristo Após a dor Vem sempre a alegria Corpo de Cristo Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Os seus sofrimentos Oh, Ele é autor da fé Do princípio ao fim De todos seus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Te quer sorrindo Oramos Oramos Amém Santificai-nos Ó Deus Pela comunhão A vossa mesa Para que o corpo E o sangue De Cristo Unam todos Os irmãos e irmãs Por Cristo Nosso Senhor Amém Atenção Para alguns avisos Do santuário Continuando Essa quinta-feira Eucarística No terceiro dia Do novenário Com o tema Jesus Eucarístico Sede e meu guia Nas incertezas E tribulações Onze horas Adoração ao Santíssimo Doze horas Santa Missa Quinze horas Novena Em honra São Pio de Petrutina Dezenove horas Adoração ao Santíssimo E vinte horas Santa Missa O santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Jesus das Santas Chagas Está em reforma Ajude-nos A cuidar Da casa da mãe Contribua com qualquer quantia Deus abençoe A sua generosidade Domingo Quinze horas Programa Domingo em Família Com o tema Atos e Fé Participação De Padre Sérgio Cardoso André Saúli Gabriel Tanus Emerson Lines E Padre Sandro de Souza Dia dois de novembro Sábado Dia de finados Missa E sete e trinta Doze horas E dezenove horas Domingo Dia três de novembro A partir das dezesseis e trinta Acontece o concerto Requim de Mozart Aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas Uma das mais belas E conhecidas obras Da música clássica Será executada Pela orquestra E coro Da Camerata Antíqua De Curitiba E às dezoito horas Bençãos das imagens E dos santos Protetores E de devoção Dia dezesseis de novembro Terceira vigília Eu acredito em milagres A partir das vinte e três horas No auditório Das Santas Chagas Participação de Irmã Zélia Padre João Luiz Lemos Padre João Marcos Frei Anderson Álvaro e Daniel E Flávio Rosário Para mais informações Acesse o site www.santuarioguadalupe.com.br Nesse momento Você que está no santuário Fique em pé Segure os objetos A serem abençoados Que o Padre Júlio César Passará aspergindo Cantemos Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe-me em seu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser mudado Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Precisa mais de ti Precisa mais de ti Abençoe-nos Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com vossas vidas E de paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Te amarei Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Nem perto de ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Nem perto de ti Te amarei Senhor Te amarei ó meu Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Nem perto de ti Te amarei Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Ou já encontro a paz e a alegria Obrigado.